Oi pessoal, eu vim falar do livro Gertude Sabe Tudo, que é do Rafael Noli, um beijo para ele, ele me mandou, eu gostei muito do livro, obrigada, e o livro fala de uma menina que ela é muito esperta, ela gosta muito de ler, ela gosta, ela se diverte lendo, ela fala de várias palavras bem difíceis, e eu achei super legal, o começo do livro, ela indo na praça, brincar com os amigos e tal, ela briga com uma amiguinha, que ela chama a amiguinha de índio-cicrasia, e aí a menina começa a chorar, pensando que a Gertude está xingando ela, e nenhuma sabe o que quer dizer isso, nem a Gertude, nem as mães, ninguém, aí o menininho lá, que estava com o dicionário na mochila, falou que significa particularidade do indivíduo, que é uma coisa que só a pessoa tem, na segunda parte do livro, mostra ela brigando com o primo, ele era o único menino da família, e eles começaram a brigar, ele começou a falar que ela sabia tudo, que ela se achava demais, aí eles começaram a discutir, eles estavam discutindo só coisinha boba, depois foi ficando mais sério, ele estava falando que ela sabe tudo, e que estava falando que a terra ficava girando, aí ele estava de cabeça para baixo, que o sol era uma estrela estática, coisa assim, e ele não entendendo nada, falando que estava tudo errado, aí a prima mais velha dela, falando que não é para ligar para ela, coisa assim, eu achei bem legal, que mostra, né, algumas coisas que são verdade, né, e tem gente que não sabe, nem eu sabia o que era disso, teve uma vez que a mãe dela estava cozinhando, aí o pai chegou de filhinho, o pai chegou de filhinho, aí ela conversando com o pai, que não era muito para a Gertrude ficar lendo tanto, porque ela falava algumas coisas que ninguém sabia, então não era para ela ficar lendo muito, aí a Gertrude pegou um monte de livro, e foi para a rua, colocou uma pilha de livro, sim, e os cachorros toda hora iam lá e faziam xixi, é, ela queria convencer as pessoas a lerem mais, mas aí não adiantou, o pai dela pegou os livros, pegou os livros dela tudo, e doou, jogou no lixo, que não queria que ela lesse tanto, ela parou de ler, aí não tinha nenhum livro na estante dela, aí ela começou a ser uma menina, né, que eles falam normal, que agora pinta a unha, passa batom, é, mexe no celular, que ela não mexia, ela só ficava lendo livro, pesquisando, essas coisas, aí ela tirava notas muito boas, começou a tirar as notas baixas, ela começou a ficar toda hora, é, deitada na cama, em vez de levantar, ler um livro, achar engraçado, fazer essas coisas, ela ficava toda hora, deitada na cama, achei bem legal, porque mostra que, a pessoa tem que ler, tem que ler, mas, também, não é para exagerar, é isso que eu entendi no livro, e que a pessoa pode fazer um pouco de tudo, e a pessoa que lê, ela não pode se achar menos, porque as outras pessoas que vêem ela falando, não entendi nada, não ela parar de ler, porque ler é muito importante, ajuda a gente a saber de várias coisinhas, para ficar na nossa cabecinha, e aqui na última página do livro, está fazendo assim, da menina que existiu, resta pouco, o tempo se ocupará, de apagar todo o vestígio dela, até que nada sobe, de sua indiosicrasia, aquela tia de diferente, que ela lia muito, sabia palavras diferentes, e ela acabou depois parando de ler, tornando uma menina comum, eu achei o final do livro triste, mas o livro, ele todo é bem legal, eu gostei muito, 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 do livro, obrigada, Rafael Andoli, por mandar o livro para mim, as ilustrações são de Guto Paixão, eu gostei muito, das ilustrações, ficou muito bonitinho, e foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, se você conhece, uma pessoa que gosta muito de ler, não faça ela parar de ler, por favor, até a próxima, tchau, não se esqueça, de se inscrever aqui no canal, e um beijo, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,